Só para não deixar ninguém ficar muito para trás, vou finalizar só aquela página 34 ali. Na letra H, na letra G aliás, terraço técnico é um espaço externo utilizado para acomodar o equipamento de ar-condicionado. A que quadrilátero terraço técnico do apartamento se assemelha? Com certeza, mas quando ele pergunta se assemelha, não tem algum outro lado. Eu entendo, olha só, galerinha, é que de repente ele poderia ter perguntado qual é o quadrilátero. Então ele considerou que de repente possa haver algum tipo de imperfeição, mas com certeza aquele desenho que a gente vê lá no terraço, e por ele está falando que se assemelha a um paralelogramo, porque fisicamente não é um paralelogramo. Até porque no mundo real não existem paralelogramos, porque essa figura geométrica não tem espessura, é uma ideia. Enquanto que o terraço técnico tem uma laje, tem uma espessura, ele é físico. Eu quero dizer a vocês, meus amigos, que quadrado não existe no mundo real. Quadrado é uma ideia que o ser humano inventou, Cassilda. Não, o senhor está ali um quadrado, está pirado, isso aqui não é um quadrado, gente. Isso aqui é um paralelepípedo. Isso aqui é um paralelepípedo, ele tem espessura, quadrado não tem espessura. Quadrado é uma viagem do ser humano. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então tu vê, cara, que filosófica a ideia. E isso, não existe circunferência do ponto de vista físico, o que existe é círculo. A figura que existe no nosso dia a dia é um círculo. Agora a ideia, aliás, o que a gente poderia dizer que no dia a dia existem esferas, existem cilindros. Agora a ideia de círculo é só uma das ideias, não existe fisicamente um círculo. Mesmo no bambolê, ele tem espessura. Ele seria o bambolê, não seria um círculo, ele seria uma toroide, o nome. Uma toroide. Não seria ainda uma toroide, tem outro nome ainda que se dá a esse tipo de curva. São 2D, é isso aí. É isso aí. Bacana, bacana. E tu vê, cara, eu gastei esse tempinho só para tentar justificar a maneira como o cara colocou a pergunta. O cara colocou a pergunta de uma maneira um pouquinho indireta. Letra H. Aqui que está o problema, pessoal. A maioria de vocês está simplesmente pegando e escrevendo a fórmula que tu lembra qual é. Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo para que tu provar que a fórmula é assim. Para tu provar que a fórmula é assim. É uma coisa mais delicada. Por isso que eu vou fazer isso para vocês. Demonstre a partir da figura abaixo como determinar a área de um paralelograma. Tu deveria mostrar que dá para transformar esse paralelogramo fazendo um corte aqui, e encaixando essa figura a colar, dá para transformar o paralelogramo em uma outra figura. Como é que ficaria essa nova figura? Um retângulo. O encaixe ocorreu aqui. Eu cortei aquele ponto lá, encaixei aqui. Qual é a base desse retângulo? É o próprio B. Não mudou? A base não mudou? E nem a altura. Então, na verdade, calcular a área de um paralelogramo desse jeito, ou de um retângulo, com as mesmas dimensões, dá no mesmo. Por isso que a área é base vezes altura. Então, teria que ter, pelo menos, feito essa justificativa do desenho para ser considerada uma demonstração. Se não, tu simplesmente escreveu a fórmula. E ele pediu para tu demonstrar por que a fórmula é só base vezes altura. Pois não? Claro. Pessoal, na hora do trapézio, tentem usar a mesma ideiazinha na hora de tentar deduzir a forma do trapézio. Tenta cortar ele num cantinho e encaixar uma parte na outra, que eu acho que tu vai conseguir formar um paralelogramo. Se tu fizer a mesma ideia, tenta transformar o trapézio num paralelogramo, cortando e encaixando. Vamos ver o que vai dar.